Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir os mesmos. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir os mesmos. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir os mesmos. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir os mesmos. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto. Sabe, o grande Deus é, do meu prédio, que muitos tiveram de ver o seu rosto. Deus nosso e Pai do nosso.